Hey, students! How are you today? Você está bem? Olha, o teacher, I'm missing you a lot. Estou com muita saudade de você, boys and girls. E eu espero que você e toda a sua família estejam muito bem. E que, é claro, você esteja aprendendo inglês. Ótimo! Eu tenho recebido muitos e-mails onde os pais realmente têm feito as coisas que estamos pedindo para que você possa aprender inglês. Isso é muito bom, boys and girls. Nós paramos na última English Class, na página 41. Inclusive, o teacher ouviu a música com vocês, cantamos e o teacher parou. E era para fazer o homework e alguns fizeram, parabéns. E nós vamos corrigi-lo hoje, porque o objetivo era esse mesmo. Para vocês terem uma autonomia para conseguirem fazer o homework. A joia era um homework muito legal para fazer e hoje nós vamos corrigi-lo. Então, a nossa aula continua na Unit 3. E nós vamos estudar exatamente pages number 41 until 47. 41 until 47. Ok, my friends? Muito bem! Então, lá na página 41, tinha a música super legal, né? Deserts, mountains, forests and reefs. Ah, eu gostei da música bastante. O homework era para fazer o seguinte. Nós temos alguns personagens e precisamos ligar o que cada um gostava, tá bom? Qual parte que eles gostavam. Importante, boys and girls, que depois, no exercício 2, é para você desenhar um coral, né? Lembra do Nemo? Procurando o Nemo. Então, o Nemo fala da Austrália, tá bom? Olha aí, outra coisa que nós vamos aprender. Nemo, ele era australiano e aí foi atrás... Desculpa, o pai dele foi atrás dele. Que legal! E aí você desenha e pinta e fica à vontade, tá joia? Vamos lá! Letra A. Robbie. O Robbie, ele gosta do quê? Observe, boys and girls, que cada vez você vai ter que acrescentar, porque a letra ela está dizendo assim, ó. Robbie, ok? Robbie. Tem o Robbie. A letra B. Tem a Lucy, ok? A letra C. Tem o Peter, tá bom? Esses são os personagens. A letra D. Fala a Carrie. Olha só, são esses que nós precisamos. Agora, se você nota, o Robbie, tá, ó. I, like, I like, the, e aí você tem que colocar. Ok, my friends? Depois da Lucy só tá o I, e depois dos mais não tem. Então, você tem que acrescentar, ó. I like, the, a mesma coisa, ó. I like, the, I like, the, ok? Por quê? É pra vocês começarem a falar inglês, né? Começarem. Gosta de... Então, vamos ver. O... O Robbie, ele gosta de... Mountains. Então, você tem que ligar pra poder saber o que ele gosta. E depois a Lucy. Ela gosta de... Forest. E depois... E depois... O Peter, later see. He likes... Reaves. Dos corais. E last one, carry. She likes... She likes... Desserts. Olha aí. Quem fez dessa forma? Muito bom. Meus parabéns. Ok, boys and girls? Vamos agora na page number 42. Na página 42. Que é o Supplementary Activate. Essa Supplementary Activate, boys and girls, eu acredito que ela seria melhor desenvolvida na nossa sala de aula. Então, vamos dar um skip. Vamos para a página, na verdade, 43. Que é a página muito importante pra vocês. Que é a Interesting Sea Pollution Facts. Os fatos interessantes sobre a poluição dos mares. E aqui tem um texto, boys and girls. E aqui nesse texto, é muito importante, como o teacher já havia dito. Você precisa tentar ler. O que você não souber, grifa, vai no Google Tradutor e coloca a tradução, boys and girls. Vocês precisam. Qualquer atividade vestibular pra entrar nas universidades, tanto aqui quanto no Brasil. Esse exercício, ele vai cair. Que é a interpretação de texto. Então, você precisa ler. Pegar as informações. Porque depois viram as perguntas. Tá bem? Então, quanto maior o seu vocabulário, melhor entendimento você vai ter. E isso, boys and girls, você tem que fazer. Eu não consigo. Se o teacher pudesse ter esse poder, fazer por você, eu faria. Mas isso é sozinho. Tá bom? Então, você, depois de ler os fatos interessantes da poluição do mar, você precisa, na página 44, responder. Tá joia? Então, o que o teacher vai fazer? Eu vou dar um tempinho. Você vai responder. Você vai parar esse vídeo. E depois nós vamos juntos corrigir. Tá bom? Então, vai lá. Read the test. Stop video now. Ok, boys and girls. We are back. Nós estamos de volta. Vamos, então, corrigir a página 44. Então, olha só. Você leu. Tentou traduzir. E agora nós vamos corrigir. Então, na página 44, boys and girls. Tem algumas perguntas, certo? Então, vamos ver. Na página 44, tá escrito assim, ó. Number one. Lá o exercício number one. Write three things that polluted the sea. Escreva três coisas que poluem o mar. Você lembra ali? Você lembra ali? O que você leu e viu? Eu posso ter colocado metals. Tá bom? Metals. Metais. Eu lembro. Plastic. Plastics. Plastics. Também polui. E também... Aí eu pensei numa outra. Talvez eu não encontrei lá. Óleo. Óleo. Se você colocou isso ou não, colocou outras coisas, fique à vontade. Tudo que o ser humano joga no mar, destrói. Tá bom? Number two. Second question. And kills more than three hundred thousand dolphins a year. O que mata mais de trezentos mil golfinhos por ano. Eu lembro. Isso aqui foi a old fishing. Old fishing nets. As redes antigas dos pescadores matam os golfinhos, porque eles acabam se enroscando. E number three? Number three. Let's see. Number three. Boys and girls. Plastic is the most common poluant. O plástico é o mais comum poluente. True ou false? True. E polui também. Tá joia? É muito comum as pessoas jogarem garrafinhas nas praias, no mar. É um absurdo. E number four, boys and girls. Number four. What should we do? Do. How to see animals. O que nós poderíamos fazer para ajudar os animais? Eu acho que os animais no mundo, para nós cuidarmos da natureza, eu acredito que nós precisamos, nós precisamos, we need, nós precisamos, we need to make, fazer, to make, we need to make, nós precisamos fazer, people, people, wearing, olha lá, se conscientizar, wearing. se nós não conscientizarmos, se não ajudarmos as pessoas a saber que é importante não poluir, nós vamos ter grandes consequências, mas, mas também tem que começar de nós, tá bom? Vamos agora, boys and girls, na página 45, e a página 46. Só que aqui, boys and girls, eu vou colocar o CD, justamente, por quê? Para você começar a ouvir inglês, e aí, o teacher vai traduzir, tá bom? Para que você possa saber o que está acontecendo, aqui nesse story time. Então, nós vamos lá, escuta a story time. Let's go! Track 17, Unit 3, Story Time, Pollution, Story Time, Learning with Stories. I love scuba diving. Let's go to the Great Barrier Reef. I can scuba dive. You can have lessons. Alex, you should not sit in the back of the truck. It's against the law. Oh, what a pity. It is so much fun. Why are we going by airplane? Australia is a very big country. It takes two days to get to the Great Barrier Reef by car. Dainan, you should not go barefoot on an airplane. The floor is dirty. You should wear your seatbelt even when the seatbelt sign is turned off. Great Barrier Reef, here we come. Look at all those sea animals. So many different species. This is awesome, Ryan. How many sea animals are there? There are 1,500 different species of fish here. Come on, Alex. You will have fun. You should always stay close to me, okay? We should not touch anything. Look, kids. That turtle can die if it eats the plastic bottle. People should not throw plastic in the sea. It can kill the sea animals. We should leave. It's getting late. Look at the turtle. They're saying goodbye to us. Okay. Storytime, students. É uma boa oportunidade para aprendermos a ouvir inglês. Boys and girls. Então, vamos lá. Página 45. Ele está dizendo assim, ó. Aqui. Eu amo scuba dive. Eu amo mergulhar. Vamos para o grande barreira de corais. I can't scuba dive. Eu não posso mergulhar. Ah, você tem razão. Alex, você não deveria sentar atrás da caminhonete. Isso é contra a lei. Ó, isso é um pouquinho muito legal. Nós estamos indo de avião. Nós estamos indo de avião. Então, a Austrália é um país muito grande. E leva dois dias para chegarmos nos barrios, na barreira de corais, por carro, pelo carro. E aí, eles continuam. Tainá, você não deveria colocar os pés aí no avião. Está sujo os seus pés. E aí, ele diz, você deveria usar o cinto de segurança. E o cinto que é, que está aberto. E aí, a Rebeca, ela fala assim, nossa, barreira de corais. Aqui, nós, aqui nós vamos. Aqui nós estamos indo. E aí, depois, olha só todos esses animais marinhos. Quantas diferentes espécies. Nossa, esse é maravilhoso, Ryan. Quantos animais lá tem? Aproximadamente 1.500 diferentes espécies de peixe aqui. Vamos lá, Alex. Você vai ter um momento super legal. Vamos lá, Alex. Você deveria sempre ficar perto de mim, ok? Nós deveríamos não tocar em nada. Olha, olha esses rapazes. As tartarugas podem comer alguns plásticos, garrafas plásticas. As pessoas não deveriam jogar os plásticos no mar. Isso pode matar os animais marinhos. E aí, aqui diz, olha, nós deveríamos sair rápido. Nós deveríamos sair rápido e não tarde. Olha, aqui a tartaruga está dizendo bye para nós. Está dizendo tchau para nós. Então, boys and girls, é muito legal vocês terem a oportunidade para poder ouvir em inglês. E ouça as histórias mais de uma vez. Isso vai ajudar. Porque o que você lê em inglês não é o que você pronuncia. Ok? Para terminarmos, boys and girls, agora vamos em page number 47. E nós temos aí o homework. E o homework, boys and girls, ele é muito importante. Bem aqui desse lado, nós temos as atividades, tá bom? Você vai ter que enumerar. Mas, por exemplo, para você enumerar, tá bom? Scuba diving, que seguiria, mergulho, sea animals, ver os animais. Greyberry reefs, a grande barreira de corais. Airplane, aviões. Plastics, plástico. Fish, peixe. Kill, matar e turtle. Então, para você colocar os números aqui, você tem que ver no qual desses balões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem que contar os balões da conversa deles. E aí, você tem que falar, por exemplo, scuba diving. Onde que está falando isso? Está falando no primeiro balão. Olha lá, scuba diving. Então, eu vou colocar o número 1. E aonde que está falando sobre os animais marinhos? Ah, eu vou colocar o número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está falando aqui do número 6 e o 8. Então, para vocês enumerarem, vocês têm que saber no qual balão está. Tá bem? E aqui é o caça-palavras. Vocês vão achar, tá bom? Então, os esportes, scuba e animals. Todas essas informações que estão aqui, vocês vão encontrar aqui no caça-palavra. Ok, boys e girls? Esse é o nosso homework. Muito importante. Assim que vocês realizarem página por página, por favor, boys e girls, enviem para o teacher. Peça para o pai, a mãe, enviar através do e-mail, para que o teacher possa fazer um acompanhamento sobre o seu aprendizado. Ok? Minus amigos, muito obrigada por sua atenção. Eu espero que vocês tenham aprendido inglês. E eu te vejo na próxima aula de inglês. Até mais. Até mais.